O que a gente está falando aqui desde ontem, que o que está rolando com esse comportamento do Google é a manipulação do debate público. E isso é grave, isso é gravíssimo. Isso é a razão de ser do PL das fake news. O Google está vendendo uma opinião sua, sua opinião, como fato na página, uma das páginas mais acessadas do Brasil, que é a página de busca do Google. Ou seja, a pessoa nem precisa buscar, a pessoa entra na página de busca, que é a homepage de boa parte dos computadores do Brasil, sejam eles celulares, mobile, desktop ou notebook, a pessoa entra na página e já crava aquela informação, que é uma informação tendenciosa. A opinião do Google sobre o PL das fake news é que ele vai causar problemas, mas não é fato. Esse é um problema e essa é a grande discussão que a gente está travando neste momento. O Google não é um jornal. Ele faz questão de dizer, ah, eu sou um jornal. Não, não, ele não é um jornal, ele não é um veículo de comunicação, ele é uma plataforma. E a plataforma, neste momento, está enviesada, está dizendo, olha, a questão é essa. Isso é um risco para vocês. Boa parte das pessoas que estão nos acompanhando, eles não fazem essa diferenciação, elas confiam no Google e ponto. Porque o Google é o grande oráculo da sociedade ocidental, da sociedade... Você não pega a China que tem outros oráculos, mas é o grande oráculo. Então, o pessoal vai lá e o oráculo está dizendo isso. Então, é verdade.